Música Música Alguém tiver agulha, ele entra pra mim Chama que chegou Música 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 Quem vai amanhecer o dia E aí, rapaz, já é, já é, já é, já é marca do forró, chegou amanhã em seu dia, aqui na região do Itamplocas, já é marca já, nossa, viu? E nós acha bom demais. Rapaz, só quero agradecer pro patrão Walter Pires e também Daniel, né, pelo convite, a gente vim pra cá, com o Corpo do Zé Gonçalves, chegou aqui bem recebido pela galera, certo? E essa galera massa que sempre acompanha o forró, chegou nas regiões aqui inteiras, peraí, Jairo. Posso fazer uma pergunta a vocês? Quem vai amanhecer o dia com nós aí, ó? Quem vai fazer a bagaceira e a bagunça com nós? Se chover, os cantor vão ficar só de calé. Hoje nós se molha e toma banho. Bora, Daniel. Bora, eu tô com sono.